Música 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 A favor não quero participar Eu sei que eu vou embora Vem para buscar daqui beijo Para fechar no triste amor Vem pegar o meu forró, não me deixa que não sou Se eu desistar com isso, eu juro que eu me dou É o que eu acho que é a palavra Maria, Maria, Maria